Quero cumprimentar todos os vaginaltenses e também quero transmitir que hoje positivou um caso de coronavírus aqui no nosso município. Não é para se alarmar, não é para entrar em pânico, mas nós precisamos respeitar as orientações. Então não saia de casa sem ser por uma máxima necessidade, não aglomere, lave as mãos com sabão e água, lave as mãos com álcool gelo, não é isso? E vamos preservar a nossa saúde. Você é responsável pela sua saúde, não é? E todos nós somos responsáveis pelo sistema de saúde. Então vamos acompanhar as orientações, os decretos, aquilo que está sendo colocado para cada um, não é isso? Por quê? Porque só assim nós vamos vencer o coronavírus. Então agradeço a participação de todos da área da saúde, da área da comunicação e agradeço a nossa população que até agora correspondeu e com certeza nós vamos vencer esse coronavírus.